Já neste segundo dia de buscas foi quando começaram a utilizar bro... brones. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O QUE ACONTECEU. Hoje eu estou aqui para vos trazer o vídeo mais pedido do último ano. Literalmente sempre que eu pedia sugestões, este caso era o que aparecia mais vezes. Eu sei que quando acontece alguma coisa, como por exemplo agora o caso do pequeno Noah, vocês me mandam mensagens a pedir para eu fazer um vídeo sobre isso, mas nós às vezes temos de ter noção de que as coisas não podem funcionar assim. Eu não sou uma jornalista, eu não sou... Certas televisões e certos jornais em Portugal que infelizmente tentam sempre lucrar com as tragédias dos outros, até porque a maior parte dos meus vídeos são desmonetizados. Portanto, se vocês vierem para aqui a dizer que eu estou a tentar ganhar dinheiro com a tragédia e a miséria dos outros, então vocês estão enganados, ok? O que eu quero dizer com isto é que é preciso ter respeito pelas vítimas e ter respeito pelas pessoas. Eu não posso fazer um vídeo assim que as coisas acontecem, portanto, só agora é que eu estou a fazer, também porque eu acho que é mais interessante ter um vídeo já quando o caso tem um desfecho. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que aconteceu a Valentina Fonseca. Este é um caso que abanou completamente Portugal, especialmente porque naquela altura nós já estávamos em pandemia, já estávamos em quarentena e, portanto, ficámos todos colados à televisão a tentar perceber onde é que ela poderia estar. Valentina Fonseca desapareceu no dia 7 de maio de 2020, portanto, como eu disse, já no contexto de pandemia e de confinamento, e ela foi dada como desaparecida pelo próprio pai que se chamava Sandro Bernardo. Por volta das 8 da manhã foi quando o pai de Valentina foi ao quarto dela. Naquela altura, ela estava mais na casa do pai com a madrasta também que se chamava Márcia Bernardo. Ela estava mais na casa do pai porque como nós estávamos em confinamento, ali ela tinha melhores condições para ter aulas online. Para além de que a mãe de Valentina, que se chama Sónia Fonseca, trabalhava como empregada e, portanto, ela tinha contacto com muitas pessoas e, por isso, eles acharam que era muito mais seguro Valentina, no início da pandemia, ir para a casa do pai. Portanto, depois ela acabou por ficar na casa do pai. Ela sempre se deu bem com a madrasta, sempre se deu bem com o pai. Aparentemente, a mãe de Valentina não tinha quaisquer razões de queixa porque eles tratavam muito bem dela e sempre que a Valentina ia da casa do pai para a casa da mãe, ela dizia que gostava muito tanto da madrasta como do pai e que se tinha a divertir e que já tinha saudades deles. Portanto, Sónia nunca suspeitou que eles pudessem fazer qualquer coisa à Valentina. Como eu estava a dizer, por volta das 8 da manhã, no dia 7 de maio de 2020, foi quando o pai de Valentina percebeu que ela não estava em casa e, portanto, ele foi declarar como desaparecida. As buscas começaram logo nesse dia, eles sabiam que Valentina tinha usado no dia que desapareceu, que era pijama, um casaco, depois uns sapatos e eles sabiam exatamente o que ela tinha vestido, o que muitas pessoas acharam suspeito logo desde o início. Porém, todo o país ficou completamente mobilizado com este caso e muitas pessoas de longe foram também ajudar nas buscas de Valentina. Portanto, não foram só as pessoas à volta de Peniche que foram ajudar. No dia 8 de maio, ou seja, no segundo dia de buscas de Valentina, foi quando eles encontraram as roupas e alguns pertences de Valentina, ou seja, o que ela tinha usado e tudo dava inícios para que ela tivesse fugido com o seu próprio pé. E também porque, no ano anterior, Valentina já tinha fugido da casa do pai e quando o GNR encontrou, ela disse que apenas tinha saudades da mãe. Portanto, todas as pessoas achavam que ela tinha novamente fugido pelo próprio pé porque ela já o tinha feito previamente. Já neste segundo dia de buscas foi quando começaram a utilizar drones com sondas de calor. Eu não sei se é assim que se chamam, mas pronto. Estes drones conseguiam detectar fontes de calor, que era para tentarem determinar qual é que era o paradeiro dela. As buscas foram feitas por uma extensão muito, muito grande, mas não estavam a encontrar nada. Para além de que aquela era uma zona muito complexa porque havia praia, havia barragens e não só isso, como também poços e alguns estavam destapados. Então, havia também a possibilidade de Valentina ter caído para dentro de um poço. Tal como no caso recente de Noa, o povo português tentou manter a esperança de que ela ainda estava viva, porém, no dia 10 de maio de 2020, foi quando encontraram o corpo de Valentina. Infelizmente, esta história teve um desfecho trágico, não só por ela ter sido encontrada assim, mas também porque na autópsia conseguiram determinar que ela tinha várias lesões no corpo e que não foram feitas por ela andar sozinha pela rua assim, foram feitas nos dias anteriores à sua morte. Ela tinha descolamento do crânio, tinha várias lesões pelo corpo, estava queimada e, portanto, tentaram determinar aquilo que tinha acontecido e depois, sob pressão dos Miria e também da PJ, Sandro Bernardo chegou-se à frente e disse que tinha sido ele. Portanto, como vocês podem imaginar, ela não desapareceu. Eles apenas fingiram que ela desapareceu porque lhes convinha. Há muitas versões diferentes relativamente ao que aconteceu mesmo a Valentina, mas a história que é sempre, sempre, sempre dita é que, aparentemente, o pai suspeitava de que ela tinha relações sexuais e vou reforçar aqui de que Valentina tinha apenas 9 anos. Eu não sei de onde é que ele tirou esta ideia, mas, aparentemente, ele suspeitava de que ela tinha relações sexuais com os colegas de escola em troca de presentes e, portanto, ele já tinha vindo a torturá-la e a agredi-la para que ela confessasse de que fazia mesmo isso, mas como a criança não o fazia, ele continuava a agredi-la. Eram pauladas muito fortes, eram, pronto, enfim, eu não vou estar aqui a detalhar. No dia 6 de maio, lá está, eu disse-vos que no dia 7 de maio foi quando ela foi declarada desaparecida, mas, infelizmente, ela morreu no dia 6 de maio de 2020 e, portanto, a tortura começou por volta das 7, 9 da manhã e ela estava no banho e ele tentou asfixiá-la e o que ele usou como tortura foi água a ferver, daí terem encontrado queimaduras no corpo da criança e, portanto, ele usava água a ferver para que ela lhe dissesse ou que lhe confessasse que tinha sim relações sexuais em troca de presentes. Mas ela pedia para parar e, aparentemente, a madrasta de Valentina, que estava a assistir aquilo tudo, também pedia ao companheiro para que ele parasse de torturar Valentina. Um dos filhos da madrasta de Valentina, que tinha 12 anos, confirma a história da mãe de que ouvia a mãe a pedir para parar e que a mãe não tinha culpa porque a mãe também era agredida e, portanto, disse que Márcia apenas cooperou porque também era agredida por Sandro. Portanto, ele usou a água a ferver e depois ele deu uma grande chapada e, aparentemente, foi isso que fez com que o crânio se acabasse por descolar, o descolamento de crânio. E foi essa palvada, foi essa chapada muito forte que fez com que ela acabasse por morrer. Depois desse banho com a água a ferver, eu não vou dizer bem, eu vou dizer tortura, porque é tortura e estamos a falar de uma criança e de terem em conta que ela já tinha sido agredida nos dias antes deste, é completamente horrível. Eles deixaram-na no sofá, embrulhada, ou numa manta ou numa toalha, mas pronto, estava embrulhada e depois foram às compras, ou seja, deixaram a miúda ali a sofrer durante 10 a 13 horas. Depois, eventualmente, eles repararam que ela não estava a responder a nada, que ela não reagia simplesmente e determinaram então que Valentina estava morta. Foi a madrasta de Valentina que a vestiu, daí eles saberem precisamente o que ela estava a usar, porque uma criança não vai dormir de casaco, como vocês podem imaginar, uma criança vai só com o pijama, mas eles sabiam também o casaco e os sapatos que ela tinha levado. Isso porque foi a madrasta que a vestiu e depois conduziu o carro até o sítio onde deixaram o corpo. Foi ela que conduziu o carro porque ele não tinha carta de condução, ele ia no lugar do pendura e Valentina ia deitada nos assentos de trás e depois deixaram-na num sítio de mato com vários eucaliptos a 150 metros da estrada. Eles foram postos em prisão preventiva devido ao facto de terem confessado. No dia 17 de fevereiro de 2021 foi quando começou o julgamento de ambos e, portanto, eles foram os dois acusados de homicídio. Mas, para além do homicídio, Sandro também foi acusado de violência doméstica e também muitas outras coisas que eu já vos vou dizer no final. No dia 21 de abril de 2021, portanto, não foi assim há tanto tempo, eles foram finalmente sentenciados. Portanto, Sandro foi sentenciado à prisão máxima de Portugal que é 25 anos, que eu continuo a achar que é muito pouco, mas pronto. Desconstruindo aqui a sentença de Sandro, foram 22 anos por homicídio, 18 meses por profanação de cadáver, 9 meses por simulação de crime e, por fim, 3 anos por violência doméstica. Márcia foi então condenada a 18 anos e 9 meses de prisão e desconstruindo também a sentença dela. Foram 18 anos por homicídio, 18 meses por profanação de cadáver e 8 meses por simulação de crime, porque eles os dois fingiram que ela tinha desaparecido, então daí esta sentença. Como eu vos disse, ele foi sentenciado então à pena máxima em Portugal, que é 25 anos, e ela ficou sentenciada a 18 anos e 9 meses. Continuando então o caso, porque desta vez eu não vou terminar com a sentença, a mãe de Valentina chegou-se à frente e disse que não sabe a razão pela qual ela foi morta, mas ela acha que Valentina viu alguma coisa lá em casa e que eles ficaram em pânico e portanto acabaram por fazer isto. Eu acho simplesmente muito triste um pai conseguir fazer isto à própria filha. Ela era uma criança, ela tinha 9 anos, ainda tinha uma longa vida pela frente e portanto é mesmo muito triste que ela tenha sofrido tanto pelas mãos de quem a devia proteger. Até mesmo o próprio irmão de Sandro não suspeitava sequer de que ele pudesse fazer isto, porque lá está, ele sempre cuidou bem de Valentina, a Valentina adorava o pai, só tinha boas coisas a dizer sobre ele. Sabem o que é que é mais triste? A última vez que a mãe de Valentina falou com ela foi no dia 3 de maio e Valentina estava a falar com ela e disse-lhe Adeus, beijinhos mãe, és uma chata, gosto muito de ti. E eu não sei porquê, mas isso é tão triste, foram as últimas palavras que ela ouviu da filha e eu não imagino a dor que é perder um filho. Antes dela ter ficado mais com o pai, ela ficava ao cuidado de uma ama porque a mãe ia para as caudas da rainha com um novo namorado, estava a tentar reacender a chama e portanto ela acabava por ficar mais com a ama mas isso não quer dizer que ela era uma criança infeliz porque a ama era mãe solteira e tinha também uma filha e portanto Valentina ia brincar, Valentina ia passear e era uma criança feliz. Isto é mesmo muito triste e como vocês sabem casos de crianças deixam-me sempre um bocadinho mais emocional. Havia muita mais informação para eu meter neste vídeo por exemplo relativamente às agressões a Valentina mas eu não quero porque é horrível pensar na tortura pela qual esta criança teve de passar antes de morrer. Eles ignoraram todos os pedidos de ajuda de Valentina ou seja Sandro e Márcia para além de que eles diziam que nem sequer suspeitavam de que ela estivesse tão mal e Sandro tentou proteger-se a dizer que ela tinha morrido devido a convulsões e depois na autópsia eles determinaram que ela tinha tido sim convulsões mas que a razão da morte dela foi depois de toda aquela tortura com água a ferver a palada que ele lhe deu. Portanto ele tentou salvar a pele a dizer que foi uma morte acidental que nunca foi a intenção dele matar a filha e talvez até não tenha sido mas estamos a falar de uma criança o corpo é muito sensível é um ser mais pequeno mais sensível e portanto é preciso ter muito cuidado com uma criança com um bebê porque estão em crescimento se mesmo que eu não quisesse que fosse este o desfecho violência nunca é a resposta digam-me o que vocês acharam da sentença dos dois digam-me o que vocês acharam do caso se quiserem mais informações eu posso deixar alguns links em swipe up no meu instagram o user é niki ariana eu não vou dizer que espero que tenham gostado como normalmente eu digo mas espero que tenham achado interessante e espero que sejam abrolhos para muitas pessoas adeus e até ao próximo sábado e até ao próximo sábado e até ao próximo sábado